Vamos começar a nossa aula de hoje, IPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca. Hoje nós vamos fazer o nosso livro didático de língua portuguesa, páginas 61 e 62, frase Ordem das Palavras. Hoje é dia 27 de julho de 2021. Então, frase, o que é? Frase é todo enunciado de sentido completo. Ela pode ser formada apenas por uma palavra, socorro. Ou por várias palavras, como uma frase. Por favor, me ajudam? O propósito da frase é comunicativo, ou seja, transmitir uma informação que possa ser compreendida. Na língua falada, a frase é caracterizada pela entonação, pela voz, pelos gestos, pelas expressões faciais. É mais fácil saber o que queremos dizer. Mas na língua escrita, precisamos dos sinais de pontuação, como o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Esses pontos, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, nos ajudam a compreender melhor a frase e o seu sentido. Observe esse enunciado. Alegres meninas estavam, as. Não pode ser considerado uma frase, porque não faz sentido nenhum. Mas agora, se a gente reorganizar, reorganizando as ordens das palavras, teremos uma frase, as meninas estavam alegres. Para a frase ter sentido, as palavras precisam estar em uma determinada ordem e seguir algumas regras. Vamos prestar atenção nas regras. A frase sempre se inicia com a letra maiúscula. Então, sempre que eu for iniciar uma nova frase, terá a letra maiúscula. Então, se eu estou escrevendo, eu usei a pontuação e eu vou continuar na mesma linha, eu vou estar iniciando a frase com letra maiúscula. A frase sempre termina com um sinal de pontuação. Agora, que já recordamos frase, vamos fazer a atividade de hoje. Então, vocês vão pegar o seu livro de língua portuguesa do terceiro ano, abri-lo na página 61. Então, vocês vão abrir o livro na página 61 e nós vamos colocar a data de hoje. 27 do 7 de 2021. Então, língua, usos e reflexão. Frase, ordem das palavras. Releia o trecho da fábula, o mosquito e o leão. Então, vamos ler o trecho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o mariz sangrar. Letra A, contar o número de frases. Observe quantos pontos finais há. Agora, responda. Quantas frases há nesse trecho? Então, vamos ver quantos pontos finais há. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. Com muita vontade de esmagar o inseto, o que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Então, nós temos dois pontos finais. Então, nós temos... Duas... Frases. Circule as palavras iniciadas por letra maiúscula. Então, aqui, o leão e aqui, com. Então, nesse trecho, as palavras iniciadas por letra maiúscula começaram frases. Porque nós vimos, anteriormente, que as regras para ter frase, nós precisamos da pontuação, que a frase começa com letra maiúscula e termina com a pontuação. Dois. Observe os pontos finais e as letras maiúsculas no trecho a seguir. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraída, voou direto para uma teia de aranha, que o apanhou e o comeu. Quantas frases há neste trecho? Então, nós vimos que para ter uma frase, precisa iniciar com letra maiúscula e ter a pontuação no final. Então, ó, início, letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Então, quantos pontos finais nós temos? Um, dois, três. Então, quantas frases nós temos nesse trecho? Nós temos... Três... Frases. Releia mais um trecho da fábula. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Todas as letras maiúsculas iniciam frases. Três... Igual, ó, depois de triunfar, então, ó, aqui, letra maiúscula, rei e floresta. Foi parar? Tá aqui. Rei da floresta, tá letra maiúscula. É início de frase? Não. Por que que não? Porque as letras maiúsculas do rei da floresta, só tá indicando como o leão era chamado. Então, vocês vão explicar aqui, não. Explica como o rei, ou que o leão era chamado como o rei da floresta. Agora, releia a fala do mosquito. Não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber... Desculpa. Para que toda essa força colossal... Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Quantas frases há nesse texto. Então, vocês vão contar as letras maiúsculas, a pontuação, igual nós fizemos no exercício 2. Vão colocar a quantidade de frases aqui. E depois vocês vão pintar de azul os sinais de pontuação, que indicam o final de uma frase. Esse aqui eu vou deixar com vocês. Tudo bem? Então, vamos para a página 62. Para melhor organizar as frases, para que sejam claras e transmitir o que desejamos, precisamos atentar a ordem das palavras. Lembra que nós vimos que para ter sentido, elas precisam ter uma ordem, senão a gente não entende nada. As palavras a seguir devem formar uma frase. Coloque-as em ordem e descubra as palavras, as frases. Não se esqueça de pontuar. Então, vocês vão ter que observar que elas não têm ponto final. Então, vocês vão ter que pontuá-las. Então, está igual aquele exemplo que eu pus. Eu vou numerar para vocês, mas vocês vão ter que escrever no livro. Certo? Então, está aí. Leão, mosquito, o, tentou, o, esmagar. Então, como que vai ficar a frase? O leão tentou esmagar o mosquito. Ponto final. Certo? Só que vocês vão estar copiando essas palavras. Não é para numerar. Porque escrever no computador é difícil, na lozinha. B, tenha, foi, aranha, ou, parar, na, mosquito, dar. Então, aqui, ó. O mosquito foi parar na... Na, onde? Na, teia, da, aranha. Lição, o, filhos, deixar, os velho, queria, uma, para. Então, aqui, ó. O... Velho... Queria... Deixar... Oh, meu Deus. Uma... Lição... Para... Os... Filhos. Ponto final. Agora, a letra D. Força faz união a... A. Então, aqui você já tem a dica da letra maiúscula, né? Vocês vão ter que fazer assim, ó. A... União... Faz... A... Força. É que a minha letra fica muito grande para copiar, tá bom? Mas é assim que vocês têm que fazer o outro. Seis... Releia as frases da atividade anterior e responda. A... O que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas? Por exemplo, leão, mosquito, ou tentou, ou esmagar. Exatamente. Não... Tem... Sentido. O que você observou para colocar as frases em ordem? Organizar... As... Ideias. Então, a gente pode organizar as ideias. A letra maiúscula. Lembra que aqui tem a letra maiúscula que deu a dica, né? Que inicia a frase. O sentido das palavras. Então, para comunicar bem as ideias, as frases precisam estar bem organizadas. A ordem das palavras e a pontuação são importantes para ajudar as frases a ficarem claras. Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir. Frases. Palavras em ordem para comunicar ideias. Geralmente iniciada por letra maiúscula e geralmente tem sinal de pontuação no final. Então, a aula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só chamar a PRO no WhatsApp. Beijos e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.